Agora, Fiorella, quando tu sai com os teus amigos, tu fica também o tempo inteiro? Ah não, mas aí eu evito. Eu acho chato também quem fica. Eu acho que tem momentos que a gente tem que abrir mão. Assim, eu adoro estar conectada, eu uso Twitter, eu uso Facebook, Instagram. Tem várias redes sociais, e-mail pra caramba. Mas eu acho que tem momentos que se você não desligar, você não vai estar aproveitando o momento que você está vivendo. Você vai estar vivendo um mundo que não existe. O mundo virtual, né? O mundo virtual. É muito feio, gente, estar numa mesa de restaurante. Parece que o casal, por exemplo, um casal, parece que o casal não tem mais assunto. É, você vê os dois assim, cada um no seu telefone, cada um no seu mundo. E aí, e o papo? Por que eles estão ali juntos, né? Pede comida em casa, então. Bom, aqui tem dois celulares e um tablet. Tá, um é rádio, o outro é celular. Uhum. E tu usa o tablet pra quê? Tá todo molhado, tá vendo? Fazer a unha com o tablet de cima. Fazer a unha, ó. Tá nem aí, Fiorella. Eu uso o tablet bastante pra viajar e pra quando eu tenho, assim, algum tempo, sei lá, seja aqui no salão fazendo a unha ou uma reunião que eu vou ter que fazer algumas anotações. É... Ah, tu anota direto no tablet? Direto. Não tem uma lança de papel. É. O meu tudo tem senha, porque, sei lá, né? Você perde a vida, tá aqui, foto, e-mail, contas. Isso é uma dica boa, gente. Senha em absolutamente tudo, se não roubam a tua agenda. É. E cada um tem uma senha diferente. E eu uso ele bastante pra isso. Quando eu viajo também, sei lá, ponte aérea, vou fazer um trabalho em algum lugar e volto. Joguinho muito. Ontem eu fui pra Goiânia fazer um trabalho, e aquele voo de uma hora e meia, você cansado, não tem mais nada pra fazer, é a paciência bomba, né, no avião. Até acabar a bateria. Só no joguinho. É. Só no joguinho, bastante. Tu usa internet também? Tu acessa blog de moda, faz compras pela internet? Eu faço compras pela internet bastante, assim, principalmente do supermercado. Isso eu adianto, né? A tecnologia é maravilhosa. Você faz a sua lista no seu supermercado. Ó. Ó. Quem tá me ligando aí? E agora como é que vai entender? Com a mão molhada, entendeu? Ah, vai direto. Você viu que eu nem perguntei pra ela se eu podia tirar, né? Alô. Não, tô fazendo a unha, aí eu não programa. Deixa eu te ligar aqui. Beijo, tchau. Rapidinho. Beijo, beijo, tchau. Ai, desculpa, gente. Viu, gente? Ela não para em um segundo. Já aconteceu de tu tuitar assim, depois saiu a noite, bebeu um pouquinho, brigou com o namorado, ou tava solteira e tu tuitou uma coisa errada? Já aconteceu de eu retuitar coisa que eu não queria. Não precisava, sim. Não deu escrever. Eu acho que escrever já é um nível, assim, de consciência que você tá ali escrevendo. Você vai gastar alguns segundos da sua vida escrevendo alguma coisa e vai apertar um enter. Sim. É uma coisa, né? Agora você retuitar é diferente. É mais fácil, assim. É mais fácil. Você aperta um botão, errado foi. E aí, o que que você faz? Entendi. Chora. Não existe aquele bebeu não dirija, bebeu não tuíte. Tu morre. Se o negócio estragar, se for roubado, se tu perder teu celular, tu vai, tipo assim, comprar um amanhã? Eu vou comprar um hoje. Amo. Não, não vou comprar um hoje, mas tem uma outra tecnologia que eu vou falar aqui pra você, então, que é muito boa, assim. Se eu perder qualquer um deles, menos esse daqui, se eu perder esses dois ou o meu computador, eu tenho tudo deles um no outro. Sim. Então, assim, eu baixei uma foto aqui, essa foto vem pra cá, vai pro meu computador, vai pra tudo quanto é lugar. Eu não sou nenhuma expert não, gente, pelo amor de Deus. Entendi. Nossa, mas é muito mais do que eu, muito mais do que eu, uma usuária assídua, Fiorella. Acho que é prático. É prático. Ajuda a vida. Ó. Vamos colocar no Instagram, que no Instagram já vai pro Twitter, pode ser? Vamos falar que a gente está aqui fazendo a unha. Ok. Pronto, já vai aqui, vou mostrar pra vocês. Boa. Aí, gente, ó.